A pergunta que não quer calar, já chegou enterro depois do horário de fechamento do cemitério? Já. E aí? E aí que volta. E o que o cara vai fazer com o morto? Mas, porque a partir das 18 horas é difícil, é muito ruim. Muito ruim o que, homem? Tem locais que as lâmpadas acendem, ficam legais, mas tem outros locais que não tem, é muito escuro. E ninguém vai de lanterna. Ninguém trabalha, não tem condições. E o que é que vai fazer com o morto? Já que chegou no cemitério, portão está fechado. Eu vou fazer o que com o morto? Voltar. E não estraga não? Não, ele está embalsamado. O funerário já fez o trabalho todo, o embalsamado. Mas todo o corpo é embalsamado? Todo. Todo? Mas é lei? É obrigado? Não, que seja lei, é porque, como é que eu posso dizer para você? O estado de decomposição é muito rápido. Então, se ele já vai ficar num caixão, ele já está apertado. Então, aquilo ali já vai se deteriorando. Porque ele tem que ficar mais ou menos 12 horas a 16 horas no velório. Na minha cidade, lá em Palmares, um cidadão procurou o prefeito e pedindo para falar com o prefeito, pedindo para falar com o prefeito e a secretária, sem querer deixar, até porque tinha muita gente para falar, para atender. Porque, você sabe que no interior, tem muita gente querendo falar com o prefeito. E o rapaz falou, olha, moça, a minha mãe morreu. A minha mãe morreu. Eu não tenho como sepultar a minha mãe, eu precisava falar com o prefeito. Ela se comoveu, levou esse senhor até o primeiro andar, à sala do prefeito. O prefeito disse, olha, a situação dele realmente é muito triste, uma pessoa muito humilde, ele não tem como sepultar a mãe dele e tal, e está pedindo ajuda. O prefeito olhou para ele e disse, olha, isso era dia 5, mais ou menos, no início do mês, e o prefeito tem mania de programar as coisas. Lógico, como qualquer prefeitura, né? Aí, o prefeito olhou para ele e disse assim, olha, lá para dia 22, você venha, que a gente dá um jeito. Ele olhou para o prefeito e disse, dá para o senhor me arrumar pelo menos uns 5 reais? O prefeito disse, para quê? Ele disse, para eu passar sal na véia. Sério? Sério? Nossa! O sal preserva o corpo? Não. Por que achar que o carne de sol... Não tem nem como te explicar isso, Siqueira, é sério mesmo. O sal não preserva? Não. Então, o senhor estava errado? Com certeza. Se fosse gelo, eu acreditava. Mas sal... Tinha pedido um freezer. Não tem como. Não tem como. É... Obrigado.